Só bora rapaziada Que isso Aí rapaziada, isso aqui é o Campinho Se ele manda o Vitão Naquele pique não muda nada, né? Cadu antes que naquele pique, vocês mais um vídeo bolado Hoje o vídeo vai ser mostrando aqui Nosso futebol aqui naquele pique E é isso aí, mané Tamo só esperando os moleques chegarem aqui Aí rapaziada, falei pra vocês, é um condomíniozinho Perto da minha casa, tipo assim, eu moro ali do lado, tá ligado? Ó o Campinho, mané Porra, o clima tá calmo Delicinha, mané Ó pro resto, vamos falar só Amor, mané Que isso Fala, fala É mesmo Cês tão vendo o buraquinho ali Ai caraca, velho Passe aí, passe aí, passe aí Ah, tem uma comigo também Passe aí, passe aí Vai lá, vai lá, passe aí, mano Aí rapaziada, vamos ver o modo ali, eu tô vendo o buraco Vai porra, duvido, filha aí Ó Caraca Ai, que delícia Ai, já tem uns três ali já se aquecendo Chegando maisinho Naquele pique Que isso, ó Caraca E isso que a gente não tô nem correndo direito, mano Só passar aqui E aí, mano, beleza? É, filho, hoje é só loucura Só loucura, filho Pô, Vitão, aí, eu quero agarrar aquele gol lá, mano Pô, bem melhor De lá? Aham Papo reto, mano Pô, esse daqui é muito podre, mano Por que que isso aqui, pô, não tem quase ali É, mato nenhum ali Aí os caras chegam pra poder chutar Porra Eu me ferro, mano Escorrega pra cacete Lá, pelo menos, é melhor E aí, já, já, já Asap Get the rap fame Critical acclaim I made a name for my game team We put this underground regime strong As you float down below the mainstream We fly clean I ride with the southern's The cloud to steam I jack your masha stack Plug in our own soundtrack Push the button Flip Caption won't call back My email and feed the heater Tweeter with treble You didn't understand So we keep it low level We crank the volume knob Get up black to win the rebel My deep sunshine He's out for all of y'all to rebel We're dangerous Keep in mind On your hand Up the button On the diamond Even if I'm rush the stage Interrupt you while you rhyme Snatch the microphone From a loose grip Deliver a hit We'll leave you all the street cutting Touch you lightly on your head You are it son Who we talking to Eyes closed Words bubble in the form of code On the go Even if you compromise We'll bring you trouble You see stars over street We're wack in affordable A tingling in my spine When our rate is increased Sixty ten bar Twenty five flat east Minus seven hours From a me time zone A metal map theme song On my headphones A tingling in my spine When our rate is increased Sixty ten bar Twenty five flat east Minus seven hours From a me time zone A metal map theme song On my headphones Turn it all up We'll turn it all up We'll turn it all up We'll turn it all down Smoke and get up I'll stick it all up Smoke and get up Smoke and get up I'll stick it all up Get up Get up I'll stick it all up I'll stick it all up I'll stick it all up Parce qu'on est là pour toujours On restera toujours frais Et ce qui parle Mais c'est yao One two Bring the mic back Bring the mic back Bring the beat back Yo bring the mic back We'll turn it all up 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 Smoke and get up While we look into your eyes So I'm waiting for this To try to save yourself The circle is complete She hadn't always been so cold Heroes killed as self-control And being able to breathe became a luxury She's soaking through To cut against the wall When they take everything away To cut against the wall Don't leave it to age Time is slipping away No time to claim damages It's shot into space I looked into your eyes So I'm waiting for this To try to save yourself The circle is complete You didn't need to go to waste But in a way that changed with June The ship has been destroyed This is just the water Soaking through To cut against the wall When they take everything away To cut against the wall To cut against the wall Don't leave it to age Time is slipping away No time to claim damages It's shot into space To cut against the wall 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 But in a way that define that's real If you guys have places You don't need to find It's fine You don't need to go to last You don't need to kill me When they take anything high I'm waiting for this If you guys have knit I'm waiting for this To cut against the wall With you You don't need to climb Se você olhar em seus olhos, é só o que você vai ver Você tenta salvar você, o seu circle é complete Ela sempre tem sido tão curta O heróis que os seus filhos são self-control Eu tô morto já, rapaz, eu tô perto do pai. Bora, Vitão. Ai, meu irmão, seu time aí, cara, tá aqui fora aqui, mano. Caraca, mano. Tá logo. Tá faltando? Eu? Goleiro, goleiro? Já, já, então. Valeu, velho. Claro, pô. Mano, Fábio Adriano. Oi? É. Foi massa. Você viu gravar? Aham, fez um vídeo legalzinho. Eu vou editar, vou postar. Não, eu vou lhe, você é doido. Vai, eu vou meter o pé, rapaziada. Tá, que só não é? Tá, 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 tá? Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. É, Davidão. É isso aí, rapaz, tá. Meio teu pé. Valeu. Tchau, tchau.